A Orgonoterapia é o nome que se dá à abordagem terapêutica que foi criada por Wilhelm Reich. A Orgonoterapia é uma abordagem terapêutica que atua de forma conjunta e integrada sobre as funções psicológicas e sobre o corpo. A principal contribuição de Reich para o campo de conhecimento que se chama psicosomática foi a descoberta do fenômeno do encoraçamento. Reich descobriu que as perturbações psicoemocionais estão sempre associadas a alterações corporais, quer dizer, disfunções anatômicas e fisiológicas que se manifestam no corpo. A esse conjunto de disfunções anatômico-fisiológicas ele denominou couraça. A couraça inclui um grande número de distúrbios musculares, vegetativos, sensoperceptivos, imunológicos, hormonais, que foram construídos como mecanismos de defesa contra eventos traumáticos ou situações de sofrimento crônico da história de vida da pessoa. Essas disfunções corporais que correspondem à couraça, elas formam a base para que com o passar do tempo surjam os diferentes tipos de doenças. Um outro mecanismo de gêneros e patologias, também ligado ao encoraçamento, é quando um impulso que encontra o seu canal natural de expressão bloqueado, ele se desloca para um outro órgão. Um exemplo disso é o que acontece com o impulso de morder, que está associado à raiva oral. Se houver um encoraçamento ao nível da região da boca, pode acontecer que esse impulso seja deslocado para um outro órgão. Pode ser deslocado para o estômago, dando uma gastrite, para o intestino, dando uma colite, para a vesícula biliar, dando uma colicistite, para a pele, dando uma psoríase, para o útero, dando um mioma e assim sucessivamente. Reich descobriu ainda que no nosso organismo existe um movimento interno, um fluxo de energia orgônica. Esse fluxo de energia orgônica acompanha nossas funções emocionais e fisiológicas. A couraça que é construída para conter impulsos e emoções, ela obviamente vai resultar no represamento desse fluxo de energia. Ela vai impedir que a energia flua livremente pelo corpo. Além disso, vão surgir no corpo regiões com déficit de energia, que se chamam hipo-organóticas, e regiões com excesso de energia estagnada, que se chamam regiões hiper-organóticas. É justamente o processo de desencoraçamento que vai permitir uma distribuição homogênea e a restauração desse fluxo de energia. Reich descobriu ainda que a couraça se organiza no corpo em sete conjuntos funcionais que ele denominou segmentos. O primeiro segmento corresponde à parte superior da cabeça, incluindo olhos e ouvidos e os órgãos internos, no caso o cérebro. O primeiro segmento é responsável pela nossa cognição e senso-percepção. O encoraçamento pode se manifestar a nível mais superficial, afetando a musculatura do crânio e os olhos e ouvidos, ou pode se manifestar a nível mais interno, afetando o próprio cérebro. O segundo segmento corresponde à região da boca. O encoraçamento vai se manifestar através de perturbações na musculatura facial, nas expressões faciais, ou pode também resultar na inibição ou na exacerbação dos dois impulsos básicos ligados à boca, que são o impulso succional e o impulso de morder. O terceiro segmento corresponde à região do pescoço. O encoraçamento desse segmento está associado à ansiedade de queda, à repressão, à contenção da expressão sonora das emoções e ao medo da entrega, sendo a principal sede de defesas narcísicas. O quarto segmento corresponde à região do peito, incluindo os braços e as mãos. Esse segmento é considerado a parte central da coraça. Ele é considerado a sede de nossa identidade e afetividade. É considerado a sede da identidade não só por conter as mãos e o timo, mas também porque contém os órgãos respiratórios. A gente sabe que a estruturação do ego se faz por apoio na aquisição do comando voluntário da musculatura em geral e da musculatura respiratória em particular. E a ligação do quarto segmento com a afetividade está justamente por ele abrigar a função cardíaca e respiratória. O quinto segmento corresponde à região do diafragma, incluindo também os órgãos sub-diafragmáticos, que são o fígado, vesícula, estômago, pâncreas e baços. Esse segmento, o encoraçamento desse segmento, envolve geralmente alterações na mobilidade do diafragma, diferentes tipos de alterações na mobilidade do diafragma. E geralmente está associado à raiva contida por medo. O sexto segmento corresponde ao abdômen. Ele é o sentimento que está mais puramente ligado ao sentimento de medo. E ele envolve registros muito primitivos. Ele, inclusive, abriga o umbigo, que guarda memórias da vida intrauterina. O sétimo segmento, finalmente, corresponde à pelve, incluindo os órgãos genitais, obviamente, e inclui também as pernas. O encoraçamento desse segmento, geralmente, está associado ao medo das sensações genitais, que está relacionado com a repressão sexual, que é cultural em nossa sociedade. O medo das sensações genitais e a angústia de castração associada, provoca uma contenção muscular e vegetativa na pelve, afetando também as pernas, e, portanto, afetando o embasamento postural do indivíduo. Ele formulou uma metodologia clínica, um tratamento integrado sobre as funções corporais e psicológicas. Ele fez isso associando a teoria psicanalítica a um conjunto de novas técnicas de intervenção corporal que ele criou. Essas técnicas visam a dissolução da couraça, e, por isso, elas são chamadas técnicas de desencoraçamento. Agora, quando se fala que elas visam a dissolução da couraça, está implícito que, junto com a dissolução da couraça, elas promovem a liberação de emoções e de impulsos reprimidos, e também elas favorecem a elaboração de conteúdos psíquicos inconscientes. Na verdade, os três objetivos estão sempre presentes. Reestruturação da funcionalidade corporal sadia, que é o desencoraçamento, associado à restauração do fluxo energético e da expressividade emocional, e também, junto com isso, à elaboração de conflitos intrapsíquicos. O trabalho sobre os olhos é muito importante dentro da concepção haitiana, porque a visão é o sentido predominante na espécie humana. Por isso, o homem é considerado um animal óptico. A gente pode dizer que o nosso psiquismo se estrutura principalmente a partir de sensopercepções visuais. Inclusive, existe uma correlação entre a estruturação psíquica do indivíduo e o mapeamento de seu campo visual. Então, existe uma técnica que foi criada pela organoterapeuta Barbara Kupman, do American College of Organism, que é a chamada técnica de estimulação luminosa, que se utiliza uma luz em movimento. O efeito terapêutico dessa técnica está relacionado a vários fatores. A luz tem um efeito vitalizador sobre as funções oculares, envolvendo reflexo pupilar, lacrimejamento, irrigação sanguínea. A luz, sendo um forte estímulo à estigmatização, ela favorece a manutenção do sistema de vigília e de atenção, ou seja, de contato, favorece a manutenção do ritmo beta, de vigília plena. A luz permite ainda explorar diferentes pontos do campo visual, com seus correspondentes significados psíquicos, e permite trabalhar a visão binocular nesses diferentes pontos do campo visual. Além disso, ela permite que se restaure a funcionalidade dos núcleos óculomotores, isso é, que são responsáveis pelo comando dos movimentos conjugados dos dois olhos. Um outro aspecto importante do uso dessa técnica está ligado ao fato de que a movimentação ocular contínua provavelmente reproduz a estimulação ponto genículo-occipital, que é típica dos períodos de sono REM, ou sono paradoxal, que atualmente se sabe que tem uma grande importância no equilíbrio psíquico do indivíduo. Assim, esse trabalho favorece a regularização da produção onírica. Normalmente se utiliza a luz branca, mas atualmente estão sendo desenvolvidas, já tem um grande número de dados e de experiências com o uso de luzes coloridas, o que parece cabível pela importância da visão a cores no ser humano e pela sua vinculação com as funções afetivas. Inclusive existem indicações em que diferentes estados emocionais afetam diferentemente a percepção de diferentes cores. As experiências mais importantes que foram feitas foram com as luzes azul, verde e vermelho. A razão da escolha dessas três cores está ligada ao fato de que na nossa retina existem três tipos de células responsáveis pela percepção de cor. São as células chamadas cones. Existe um tipo de cone que é mais sensível ao azul, outro é mais sensível ao verde, outro mais sensível ao vermelho. Em nossas experiências nós observamos que a luz azul auxilia particularmente a elaboração de conteúdos psíquicos associados à fase oral, ou seja, a restauração do objeto interno bom, a restauração da autoestima, sendo particularmente útil em estados depressivos, em estados manicodepressivos ou em estados psicóticos. Ela também é útil para casos de síndrome do pânico, para distúrbios do sono e outros relacionados. A luz vermelha favorece mais especificamente a elaboração de conteúdos ligados ao complexo de ético, favorecendo a recuperação da libido objetal e da capacidade desejante. Ela também favorece um desbloqueio geral da afetividade. Ela é particularmente útil quando se tem sintomas de frigidez, de impotência, de sintomas histéricos. É também útil para... Foi utilizada para tratar casos de fadiga crônica, de diferentes tipos de patologias cardíacas e de artrite também. A luz verde, sob o ponto de vista psicodinâmico, ela é intermediária entre as outras duas, assemelhando-se mais à vermelha. Ela favorece um desbloqueio geral da impulsividade e da agressividade. Agora, a luz verde, ela tem um efeito muito específico e muito nítido sobre as funções corporais comandadas por hormônios do eixo hipotálamo-hipófise. Por exemplo, ela é muito útil para corrigir distúrbios menstruais em geral, retardo de puberdade associado à obesidade, infertilidade tanto masculina quanto feminina, ovários policísticos, distúrbios de crescimento, estão ligados ao hormônio de crescimento, que é da hipófise, insuficiência córtico-suprarenal, e outras funções indiretamente ligadas a esses hormônios. Ela também favorece a restauração de certas funções corporais que foram bloqueadas. Por exemplo, interrupção de trabalho do parto, interrupção de lactação, interrupção do processo de amamentação, ela favorece ainda a restauração das funções do aparelho digestivo, é utilizada em caso de congestão hepatobiliar, de prisão de ventre, de colite. Respira fundo. Respira fundo. As psicoterapias em geral e as psicoterapias corporais, de uma forma mais específica, elas têm um valor preventivo muito importante. Não só permitem ao indivíduo lidar melhor com suas emoções, e obter maior espontaneidade e expressividade, como também elas atuam na prevenção de um grande número de doenças, porque as doenças são o resultado final de um processo que começou muito tempo atrás. Começou justamente com aquelas coisas pequenas do dia a dia que geram frustrações, medos, rancores, ressentimentos, que a gente vai guardando esses sentimentos dentro da gente e com o passar do tempo isso vai afetando o funcionamento do nosso corpo, e isso vai gerando conflitos psicológicos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto